E no vídeo de hoje o que nós temos dessa vez é um iPhone 11 Pro Max Então se você quer saber como solucionar este problema de lista branca no seu aparelho Me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar como resolver Sem muita demora, bora lá! E primeiramente antes de tudo, se você ainda não é inscrito, deixe seu like, tamo junto e bora lá! Com certeza se você veio até esse vídeo, você deve ter um aparelho como esse Esse aqui é um 11 Pro Max e está com algumas listras Como você pode ver De início, já começamos desmontando o nosso smartphone Mas pra isso, David precisa remover alguns parafusos que o prendem ali na parte de baixo Essa não é uma tarefa tão difícil Porém, não é aconselhado caso você não tenha experiência no conserto de smartphones Então o nosso técnico já começa agora removendo o nosso display que está danificado Para isso, utilizaremos de uma espátula metálica juntamente com um pouco de álcool isopropílico Este último, como você já bem conhece, é bem utilizado em reparos de smartphone e principalmente no conserto e na parte de eletrônica Utilizamos de um apoio super sofisticado para manter a tela do nosso aparelho aberto em um ângulo de 90 graus Após isso, precisamos remover algumas blindagens que seguram os conectores flex do nosso aparelho Com muito cuidado, David agora remove E agora precisamos desconectar os conectores que prendem a nossa tela Esta não é uma tarefa tão difícil Porém, é necessário um pouco de cuidado Então observe bem como o nosso técnico irá fazer esse procedimento Este equipamento que você vê agora é o que chamamos de iCopy Ele será utilizado para copiarmos as informações da nossa tela antiga para a nossa nova tela Isto garantirá uma melhor qualidade no serviço e também um melhor desenvolvimento e funcionamento do seu smartphone Juntamente com algumas características de cores, estoques e também responsíveis Observe bem que também o True Tone é uma das características que estará funcionando mesmo após o serviço de troca de tela Então, temos agora nossas informações copiadas para a tela nova Mas antes de finalizar o serviço, precisamos mover Então, David agora precisará desconectar alguns componentes que ainda estão na tela antiga Sendo eles as proteções que seguram a nossa câmera frontal Juntamente com o nosso sensor de proximidade e também partes do auricular Este último você utiliza para escutar chamadas Removemos e migramos os demais componentes David agora irá conectar a nossa nova tela no dispositivo e executar alguns testes básicos Isso é bem necessário, pois precisamos ter a certeza de que o nosso smartphone está funcionando Antes mesmo de concluirmos o serviço Ele conecta E agora, inicializamos o nosso dispositivo A propósito, se você está assistindo até aqui, já aproveita Se inscreve no nosso canal, dê seu like, dá aquela força O smartphone está inicializando e isso é um bom sinal, como você pode ver na logo da maçã Então, só precisamos aguardar por alguns momentos Caso demore mais que o esperado O recomendado é que você conecte o seu aparelho a uma fonte de energia Como por exemplo, um carregador Ele inicializou E agora temos os testes básicos Dentre eles estão os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone, alto-falante e muito mais Então, após realizado essas funcionalidades básicas Podemos ter a certeza de que o nosso smartphone está funcionando muito bem E a partir daí, podemos desligá-lo, desconectar a tela e finalizar um serviço Para isso, David precisa reconectar a nossa blindagem Esta última é essencial, pois garantirá que o nosso smartphone continue funcionando Mesmo após alguns impactos Então, fixamos todos os parafusos E agora, pronto Daqui a pouco, teremos um smartphone pronto para uso novamente A propósito, se você tem um smartphone como esse Você pode levá-lo até um centro de reparos aí na sua cidade Que seja da sua confiança Caso contrário, você também pode vir até o centro de reparos de Sidney CBD Caso você esteja passeando por Sidney Ou então, se você mora em algum lugar fora da Austrália Você também pode enviar o seu smartphone pelo correio Fornecemos serviços de reparo via correios para clientes fora da Austrália ou Sidney Basta nos enviar uma mensagem para que possamos garantir o envio do seu smartphone Finalizamos o nosso serviço agora Aplicamos dois parafusos que prendem a nossa tela frontal Como você pode ver, o nosso smartphone está com uma boa aparência E isto realmente é gratificante Ao final de todo o processo David também inicializará novamente o smartphone e executará mais uma vez os testes básicos Todos esses são passos essenciais Isso para garantir o melhor funcionamento dos smartphones de nossos clientes Com esse aqui, não é diferente Como brinde, você irá ganhar uma película de brinde Essa servirá de proteção caso o nosso cliente resolva Ou deixe cair ele por conta própria Ela servirá de proteção para garantir que o smartphone estará funcionando Mesmo após alguns impactos E David realmente faz essa tarefa parecer bastante simples Após tudo isso, você pode ver o nosso smartphone antigo ao lado da sua tela nova E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curte, comenta, compartilha Temos vídeo todos os dias, durante toda a semana Valeu galera, foi um prazer, tamo junto E até a próxima E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível Você pode entrar em contrato com o Centro de Reparo de Sidney CBD Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sidney Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o aparelho Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o aparelho Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o aparelho Se inscreva no canal